Dois detentos do regime semiaberto da penitenciária de Valparaíso fugiram da unidade hoje cedo. Várias viaturas policiais e equipes da penitenciária fazem buscas em um canavial que serviu como rota para os fugitivos. O preso, Jefferson Luiz Benedito, de 34 anos, estava cumprindo pena por roubo e tráfico de drogas e foi condenado a 13 anos e 8 meses de prisão. Já o outro fugitivo, que é o Danilo dos Santos Albino, de 33 anos, foi condenado a 9 anos de cadeia também por tráfico de drogas. Os suspeitos aproveitaram o descuido de seguranças e pularam o alambrado do local. Bom, a gente foi atrás da Secretaria da Administração Penitenciária para tentar entender, ver qual é a posição do órgão do Estado da Secretaria em relação a essa fuga em Valparaíso, mas até o momento a gente não teve um retorno. A gente sempre gosta de falar, espaço está aberto, viu? Se o Estado quiser se posicionar e trazer para a gente as informações, claro, é fundamental, porque é uma história. Como que os seguranças ali acabam descuidando desses presos que eles acabaram fugindo e estão na rua esses dois e as buscas continuam nesse começo de tarde em Valparaíso. Vamos lá, vamos lá.